Na manhã de hoje aconteceu uma blitz educativa dentro da programação da Semana Nacional de Trânsito, que este ano tem como tema Proteja o Risco, Proteja a Vida. A nossa repórter Jéssica Cruz acompanhou a movimentação e entrevistou o coordenador de educação do trânsito da SMTT. Olha, a Semana Nacional do Trânsito em Aracaju começou nesta sexta-feira. Neste sábado, a ação educativa aconteceu no bairro Jardins logo cedo. Na verdade, é praticamente a manhã inteira, levando informação principalmente para os motociclistas. Quem vai conversar com a gente é o Diego Soares, que faz parte da Educação para o Trânsito. Esse diálogo e orientação são fundamentais, né? Isso. Precisamos, além de fiscalizar, de sinalizar, também educar. Passamos a mensagem educativa nesse período. Então, hoje, estamos conversando diretamente com os condutores de motocicletas para que tenham cuidados, evitem acidentes, façam manutenção correta do seu veículo, usem equipamento obrigatório para que, na hora do acidente, a lesão seja menor. As ultrapassagens com esses motociclistas são muito comuns? Isso, exatamente. Eles costumam costurar, como as pessoas entendem, né? Fazem ultrapassagem devida pela esquerda, pela direita, seguem costurando. Então, é importante que o condutor pense que ele é um veículo leve, rápido, e o veículo pode não ser visto por outros veículos. Então, no trânsito, é importante ver e ser visto. Eu estou vendo que aqui tem música, tem muita gente participando dessa ação educativa. Mas como é que vai ser essa programação para o começo dessa semana que vem? Então, segunda-feira estaremos em frente ao Uzi, na Avenida Tancredo Neves, abordando os pedestres, que é outro público também que sofre muito em relação a acidentes, que não é visto muitas vezes. Então, vamos conversar um pouco com os pedestres também, para que também respeitem a sinalização. Ao longo da semana, iremos até o Vino, iremos para Beira-Mar, então, outras avenidas que também já são conhecidas como avenidas que causam muitos acidentes. Muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Jéssica. E quanto mais consciência, mais vidas são salvas.